Música Meus, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei como é que você está. Vocês estão bem? Eu sou o professor Robson de física aqui do Poliedro. Pode me chamar de Robinho se você quiser que eu não vou ligar. O assunto de hoje que a gente vai falar aqui é o que? A gente vai falar a respeito de sombra e penumbra. Aí gente, o que é esse negócio de sombra e penumbra? Vou falar para você. Está escrito aqui, sombra é ausência total de luz. Grava isso que nós vamos usar daqui a pouco. Sombra é ausência total de luz. E penumbra? Penumbra é o que? Penumbra é ausência parcial de luz. É mais ou menos uma sombrinha fraca. Você vai dar uma olhadinha. Professor, como assim? Não estou entendendo não. Sombra é ausência total e penumbra é ausência parcial? É, quer ver? A gente preparou aqui no estúdio uma experiênciazinha para você ter uma ideia bonitinha do que é sombra e penumbra. Eu estou pegando uma vela aqui, vou pedir para o pessoal do estúdio, Marcelão, João, apagar a luz aí, para a gente dar uma olhada no que é sombra e penumbra. Olha o clima que está ficando, pessoal. Vou acender a velinha aqui, luz quase apagada no estúdio, para a gente conseguir visualizar o que é sombra e penumbra. Olha aí, está vendo a vela aí em casa? Pode fazer em casa se você quiser, para ver o que é sombra e penumbra bonitinho. Lembra? Sombra é ausência total de luz. Eu estou aproximando minha mão aqui, a fonte de luz que é a velinha. Você está vendo uma sombra que é forte mesmo? Tem um contorno bem definido da minha mão aqui assim? Está vendo ou não? É isso que a gente chama de sombra. É forte mesmo. Olha aí, que bonitona. Agora, se eu pegar e afastar a minha mão, dá uma olhada que aquela sombra vai ficando fraquinha, mirradinha, apagadinha. Não é mais sombra. A gente chama de penumbra. Porque o contorno, olha lá, olha lá, o contorno nem está mais bem definido, está vendo? Isso não é mais sombra, é penumbra. Tudo bem, pessoal? Sombra e a sombra fraquinha é a penumbra. Olha, eu, quando eu era aluno, pode acender a luz, pessoal. Aê, 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 brigadão. Então, eu, quando eu estava aí no teu lugar, quando eu era aluno, eu decorei assim. Sombra é terrível. Sombra é escurona. Agora, penumbra, penumbra é fraquinha, entendeu? Penumbra é fraquinha. Tá bom? Agora, como é que a gente traça isso no papel? Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Ó, ó, ó. A sombra, ausência total de luz. Está vendo que eu tenho uma fonte de luz? É uma fonte de luz pequenininha, a gente chama de pontual. Tem pequenininha com relação ao tamanho do objeto. Tem aqui o objeto e eu tenho aqui o anteparo. Na hora que eu acendo a lâmpada, aí sai vários raios, infinitos raios de luz da fonte, passa nas extremidades do objeto e define lá no meu anteparo uma região de sombra. Essa daqui é aquela bem escurona. É a sombra. Tudo bem, não? Agora, Robinson, como é que é que a gente define a penumbra? Vou mostrar pra você, ó. Lembra a penumbra aqui que é? Ausência parcial de luz? Vamos lá, ó. Tem aqui uma fonte de luz, uma outra fonte de luz. Ó, eu vou definir aqui o que seria a sombra de uma fonte, a sombra da outra fonte. Pensa aqui comigo, ó. Aqui, 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 ó. Aqui pra uma das fontes, pra essa fonte aqui, ó, seria a sombra. Só que chega a luz dessa primeira fonte aqui. Então aqui, ó. É totalmente clara essa parte? Não. É totalmente escura? Não. Então, a penumbra é uma sombra fraquinha. Aqui do outro lado acontece o mesmo, ó. Aqui do outro lado acontece o mesmo, ó. Eu tenho a sombra dessa fonte, mas essa fonte consegue mandar a luz pra cá, ó. Então é uma penumbra, uma sombra fraquinha. Tudo bem, não? Vamos lá, pessoal. Essa região, então, ó, grandona, é aquela região de penumbra, uma região de sombra fraquinha. Tudo bem? Tudo bem, professor. Agora, professor, me fala uma coisa. Como é que é que isso daí cai no Enem, por exemplo, nos vestibulares por aí? Pessoal, cai muito essa parte aqui, ó, com semelhança de triângulo. Quer ver só? Vamos simular aqui um exercício simplesinho, mas que mostra a realidade de como essas coisas são cobradas. Vamos supor que o examinador diga assim pra você. Olha, da fonte de luz até o objeto, eu vou falar que tem um metro de altura. Da fonte de luz até o objeto, um metro de altura. Do objeto até o anteparo, vamos supor que o examinador diga pra você que tem dois metros de altura. Dois metros de altura. Tudo bem? E o diâmetro desse objeto aqui, ó, supondo que ele é redondo, vamos supor que ele diga que o diâmetro é de meio metro. Aí pergunta pra você assim, eu quero saber qual é o diâmetro dessa sombra projetada. Então, tá perguntando pra mim quanto que vale esse Dzão aqui, ó. Não sei se você consegue ver, mas a gente tem aqui, ó, dois triângulos semelhantes, olha. Ó, um triângulo pequenininho e um outro triângulo grandão aqui assim, ó. Tudo bem? Quando a gente tem triângulo semelhante, você lembra da matemática como é que a gente resolve? A gente faz o que a gente chama popularmente de uma regrinha de três. Assim, ó. Um está para 0,5, assim como um está para 0,5, assim como? Qual que é a altura do triângulo? A altura do triângulo, professor, eu acho que é dois. Cuidado, hein, não vai cair nessa pegadinha não, hein. Não vai cair na pegadinha. A altura do triângulo não é dois. A altura do triângulo é quanto? É três, dois, mais um. Então vai ser a altura do triângulo, que é três, dividido pelo diâmetrozão, que é D. Tudo bem? Faz uma multiplicação em cruz aí, ó, que você conhece demais, e vai ficar D é igual a 0,5 vezes três. Não é mesmo? Então vai ficar esse D é igual a 1,5 metros. Ou seja, o diâmetro dessa sombra projetada é um diâmetro de 1,5 metros. Tudo bem, pessoal? Pessoal, é por hoje é só. A gente fica por aqui. Você fica por aí. Falou, falou, falou. Valeu, valeu, valeu. Muito obrigado. Até mais. Tchau, pessoal.